Estão quatro mulheres na sala. Destas mulheres, é preciso saber antes de tudo que aqui vieram por causa de um homem que cometeu um crime e que se por acaso se encontrassem na rua não se cumprimentariam. A senhora considera o seu filho uma pessoa naturalmente agressiva? Não, senhora, senhor doutor. Ele sempre foi um rapaz completamente normal. És mesmo tu? Nós vimos-nos no outro dia na praia. Tenho a certeza que eras tu. Não me parece. Diz assim, sou eu, sim. Tu não podes saber da cabeça, meu... Doutor, meu coração. Alguma vez presenciou algum ato violento por parte dele? Até esse dia, nunca. Onde é que estás? Foste tu que me tornaste um monstro. Não é difícil abrir o peito a alguém. Difícil é tirar o coração a alguém. Não é fácil. Não é nada fácil.